A mesa havia sido posta pra um, e uma refeição estava servida. Vai comer a comida da fera, meu irmão. Meu Deus! Maurício! Velho louco, Maurício. Bebendo vinho, isso aí. Tá envenenado, morreu já. Ah, desculpe. Meu Deus do céu, coisa nojenta. Fala, galera. Eu sou o Imaginário, e é isso aí. Hoje eu vou assistir A Bela e a Fera, versão alternativa, versão Chernobyl. Sim, eu notei que tem um sol bizarro aqui. Alguém, por favor, dê like no vídeo pra eu conseguir comprar uma cortina pra esse escritório aqui, porque o sol tá destruindo o meu cenário! Enfim, no vídeo anterior, muita gente comentou. E é verdade que o vídeo do Tarzan e os macacos que eu assisti aqui fiz um react também na semana passada. Ele foi distribuído pela Videobrinquedo aqui no Brasil. A nossa querida Videobrinquedo é responsável por filmes incríveis como Os Carrinhos, Ratatongue, O Sinho da Pesada. Fiz react de todos eles aqui no canal. Tudo de ruim que existe animação no Brasil, a Videobrinquedo já encostou, cara. E esse filme aqui também é uma série de versões alternativas dos filmes da Disney, que a Videobrinquedo distribuiu no Brasil. Ela não fez, ela não produziu, mas ela fez, cara. Isso é uma conspiração totalmente pancada. Vamos assistir essa bobice aqui? Dos mesmos criadores de Tarzan e os Macacos, A Bela e a Fera distribuído por Videobrinquedo, versão brasileira. Qualquer pessoa que quis dublar. Spot Filmes, que foi quem fez. É por isso que a animação não é de tudo ruim, né? Eu não sei A Bela e a Fera, porque é a primeira vez que eu tô assistindo. Mas Tarzan dos Macacos não era tão ruim quanto os carrinhos, por exemplo. O que é isso? Um meteoro caindo na terra, é isso mesmo? Não entendi esse meteoro caindo na terra. Meu Deus, cara, o que tá acontecendo? Será Bela e a Fera, o nome dessa bobice? É. Que isso? Ah, não é… Não é possível. Isso era uma abertura? Não é possível. Agora começou. Ah… Numa distribuição de Spot Filmes, A Bela e a Fera. Numa distribuição de Spot Filmes. Será que esse aqui não foi pela Videobrinquedo? Fica aí o questionamento. Então, talvez seja bom, hein. Ou será que não? A música calma pra uma tempestade absurda que tá acontecendo ali. Olha aí a discrepância da música pro que tá acontecendo, mano. Aí, caraca! Morreram! Uma musiquinha relaxante pra gente ver um caos acontecendo ali. Todo filme dessa galera tem que ter um navio afundando, mano. Tarzan foi a mesma coisa. Será que eles viram os pais do Tarzan? Será que estão todos conectados? Como fiquei feliz ao receber sua carta. O senhor disse que o navio deve chegar ao ponto a qualquer momento, senhor. Então… Sim, certeiro, mas está precisando de reparos urgentes. Meu Deus, essa animação é pior do que a do Tarzan em níveis extraordinários. O desenho parece da época da Hanna-Barbera, sabe? Tipo, nível de qualidades. Imagina se a Hanna-Barbera não tivesse dinheiro, ia sair essa bobice aqui. Lá vem ele chegando ao ponto. Aquele é o meu navio. Outro navio que afundou. Quatro navios que afundaram em dois minutos de filme. Estou afundado. A fortuna de minha família havia se perdido. Ao voltar pra casa, enfrentando a tempestade daquela noite, o destino bobeou novamente, meu pobre pai. Ele passou mal do coração e ficou extremamente confuso. Isso fez com que errasse o caminho. Cara, isso aqui é a Bela narrando, e esse aqui é o pai da Bela. E eles eram ricos, e aí o navio deles afundaram, eles ficaram pobres, é isso? É a origem de A Bela Fera? Ih, vai se perder. Vai parar no Castelo da Fera, é isso? Quando meu pai pensava que nada mais de errado podia acontecer, aconteceu. O que aconteceu? O cavalo bugou ali. Ele caiu na pedra mesmo, ele devia ter morrido. Foi um lágrima, meu pai sobreviver ao acidente. Realmente, tá interessante. O cara tá perdido. Ele viu um enorme castelo numa montanha, no meio da tempestade. Castelo básico, sombrio, mas básico. Olá! Olá! Ih, nesse caso, ele não invadiu não, hein. Abriram a porta pra ele. No filme da Disney, ele invade o castelo mesmo. Onde casa, por favor! Pisou no tapete ali, todo molhado. Se eu sou o dono, eu me irrito. Ninguém aqui é impressionante. Vamos lá. As portas se abrem só… Será que as portas são objetos? Será que vai ter objetos aqui nesse filme? Não sei se essa coisa de objetos vivos é coisa da Disney. Era como se um anfitrião invisível estivesse esperando meu pai. A mesa havia sido porta pra um e uma refeição estava servida. Vai comer a comida da fera, meu irmão. Meu Deus! Maurice! Velho louco, Maurice. Velho louco, Maurice. Que beleza! O cara cortou uma coxa de frango com um garfo. Bebeu no vinho, isso aí. Tá envenenado e morreu já. Desculpe. Meu Deus do céu, coisa nojenta. Estou exausto. Cara, quem é? Isso não faz sentido. Papai foi parar num enorme quarto, com uma cama feita e aberta. Vocês fariam isso? Vocês entrariam num castelo que tem tipo uma comida pronta. Você chega, tem uma comida pronta. Você vai e come essa comida. Aí você tá com sono, você vai dormir. Brother, se tem uma comida pronta é porque tem alguém aí, velho. Você tá maluco? Foge desse negócio, cara. Como se alguém esperasse que ele dormisse nela. Como se alguém esperasse que ele dormisse nela. É uma cama só. Você entra na casa, tem uma cama. Meu Deus, que maluco. Doido, doido. Doido, varrido. Dormiu legal mesmo. Que galo foi esse? Cantou um galo num castelo na França, meu irmão? Ele viu que seu anfitrião misterioso havia deixado um conjunto de finas roupas novas. E ao lado de sua cama, uma xícara de chocolate quente, como café da manhã. Maravilhoso! Caraca, pô, legal esse café da manhã. Não é certo deixar de agradecer a um anfitrião tão delicado. Mas se não se encontra um anfitrião, o que fazer? Que linda! Vai arrancar uma rosa, o cara vai ficar irritado. Eu vou levar uma pra vela, ela vai adorar. Já! Essa é a fera, que isso, velho? Como ousa, como ousa roubar minha rosa? Mas eu não queria roubar, é apenas uma rosa. Essa fera é feia, essa fera é bem estranha. É um javali, brother. É um javali com corpo de gente. Primeiro aceita a minha hospitalidade e depois rouba de mim. Por isso, seu ladrão ingrato irá morrer. Não, não, eu sou grato, mas eu não encontrei para lhe agradecer. Por favor, por favor, acredite! Roubou de mim, seu ladrão. A morte será a sua recompensa. Que isso? Mas ele não tava roubando desde o início? Então na verdade, ele era a fera. Não tem objetos falantes. A fera que tava meio que servindo ele escondido. Minha linda filha, meu... Você disse uma filha? Ih, rapaz. Que isso, fera? Duas filhas. Duas filhas? Talvez você não morra ainda. Vou lhe conceder três meses para mandar uma de suas filhas para cá para domar o seu lugar. Se sua filha não aparecer neste tempo, pode se considerar morto. Que pedido é esse, cara? Meu Deus do céu, o fera é um psicopata aqui, né? Já era um pouco no filme da Disney. Mas é que realmente... Vá logo antes que eu mude de ideia, seu ladrão. Pegue a rosa e saia da minha frente! Parece que é um cara com uma máscara de fera. Como poderei dar essa notícia na minha família? Mano, foge da França, velho! Três meses antes, nossa família vivia em circunstâncias bem diferentes. Que que é isso, cara? Que timeline é essa? Cara, eu tenho certeza que o final desse filme vai ser muito errado. Vai ser... Nossa, vai ser pior do que já... Já é esquisita a mensagem do original, né? O cara meio que sequestrou, né? Prendeu a menina e a menina se mexeu por aí. Agora, ele literalmente se interessou por ela ser menina, por ela ser mulher. Ah, Ruana, você estava tão linda ontem à noite. Ah, mas eu devo lhe dizer que eu estou linda todas as noites, Bela. É, eu tenho que confessar que eu nunca vi tanta riqueza num lugar só. Como eu vi aqui ontem à noite, é verdade. Dinheiro saindo pelas orelhas. Nosso tipo de gente, não é, Julius? Meu querido futuro cunhado. São dubladores famosos. Novamente, não é todo dia que um mero banqueiro como eu é convidado a se casar com alguém de uma das famílias mais... Com uma filha de um montável comerciante. Um mero banqueiro como eu. Dinheiro não é tudo, o que sons é o que conta. Realmente, eu tive muita sorte, mas tudo poderá acabar amanhã. Eu só, 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 espero que não. Seria terrível arrumar outro emprego agora. Que diálogo esquisito, cara. Estou vindo direto do porto, houve uma terrível, terrível tempestade. A informação é de que todos os seus três navios afundaram na costa do Marfim. Como é possível? Três navios afundaram, velho. Por quê? A razão voltou a perder a casa. Mano, olha que timeline estranha. Começou o filme aí depois, três meses antes, depois, três dias depois. Depois do quê? Depois de três meses antes ou três dias depois do que tava no presente? Para minha irmã, Juana, a notícia não poderia ter sido pior. De uma hora pra outra, havia se tornado a filha de um homem pobre. E no dia seguinte, Maxwell havia cruelmente rompido seu noivado por esse motivo. Caramba, rapaz. E quanto ao coitado do Julius, que nunca havia trabalhado um só dia na vida, a notícia o levou a um estado no qual eu acredito jamais iria se recuperar. Ai, eu tenho que encontrar trabalho. É o irmão da Bella, então, né? Eu pensei que ele era pretendente. Nosso querido pai teve que vender a casa para pagar suas dívidas nos negócios. Putz, o cara não tinha um dinheiro guardado? E nós fomos obrigados a nos mudar para o campo, onde o papai alugou um pequeno bangalô. Um pequeno bangalô. As coisas poderiam ser bem melhores. Nós poderíamos estar mortos, imagine! Papai, nós estamos mortos! Mary, que havia se oferecido pra tomar conta da casa pra nós sem pagamento, e eu, sentadas atrás dos outros, conversávamos sobre o futuro. É só no universo alternativo que a empregada deles resol... Ah, vocês perderam o dinheiro? Eu vou cuidar da casa de vocês? De graça! Quatro pessoas na família, e eles ainda precisam de uma empregada pra ajudar a limpar. Sendo que os quatro estão desempregados. Não podemos viver só de sopa. Eu imagino que sopa seja apenas a entrada, não é, Mary? Esse senhor. E depois… Salsicha, senhor. Foi o que podemos comprar. Ai, o Svan Oxley vivendo de sopa de nabo e salsicha de tozinho? Sopa de nabo deve ser ruim mesmo. É uma excelente sopa. Obrigada, Mary. A Bela também tá chata, já. Já encheu o saco, já. Pô, é otimista ao extremo também? Calma, né. Vamos ser realistas, mas otimista ao extremo é complicado. Há famílias pelo país que não têm nem o que comer. É, realmente, agora ela me deu um tapa na cara. Humilhada agora pela Bela, porque é verdade, realmente. Sopa de nabo é melhor que nada. Crítica social incrível que ela fez agora. Eu não poderia culpar a Juana e Julius. Eles não sabiam disso. Mas infelizmente, o seu comportamento começou a afetar a saúde de nosso querido pai. Cara, eu tô em depressão, velho, por causa dos filhos. Os caras não apoiaram a pobreza, velho. Tenho a alegria de informar que um de seus navios sobreviveu à tempestade e deverá chegar ao porto dentro de três dias. Eu acho que não estou totalmente arruinado. Isso três meses antes do começo do filme. Por que o filme não começou assim? Não faz sentido nenhum ter que voltar pra essa parte aqui. Nós podemos até convidar o querido Maxwell para tomar chá novamente. Vai chamar o cara, meu irmão. Eu gostaria de comprar alguma lembrança. Eu quero a cedo oriental mais fina que houver, pai. E eu quero um relógio novo pra papai, de ouro, hein? Nada, papai. Já é o suficiente que um dos seus barcos tenha voltado. Isso é o melhor presente. Você é uma doce menina, como uma flor. Eu vou lhe trazer uma. Que tal uma bela rosa vermelha, hein? Eu gostaria muito. O filme podia ter começado assim. Ia ser muito mais fácil de entender. Uma sensação de grande paz e felicidade me tomou enquanto dormia. Um lindo e misterioso rosto apareceu diante de mim. Um lindo e misterioso rosto. Não tenha medo. A verdadeira fase do amor será revelada. Aleatoriamente, a feiticeira apareceu, né? Será que é a feiticeira mesmo? Então, 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 quer dizer que ainda estamos pobres? Mas pelo menos a fera me deixou trazer a rosa. Caraca, ele demorou realmente três meses. Aí voltou do nada e nem botou transição. Você tem que interpretar a linguagem complexa. Voltou com a rosa morta, pelo visto aqui, ó. Está meio murcha para usar. Excelente! Não, esse é top demais, top demais. Ele roubou a rosa, porque, né, ele queria entregar pra Bela. Por conta disso, ele vai ter que escolher uma das filhas pra mandar ela pra fera. E a rosa vem murcha. Ou seja, ele roubou à toa. Incrível! Ah, muito obrigada por papai ter sido quase morto por lhe trazer um presentinho. Você praticamente ocasionou a morte do papai. E é tudo culpa sua! Sim, sim. É porque ele é meio burro, na verdade, né. Talvez não funcione com burros. Eu simplesmente vou voltar e discutir racionalmente com a fera. Não pode voltar sozinho. Ele tem poderes mágicos, ele vai matar você. Ele tem poderes mágicos? De onde que ela tirou essa informação? Então que seja assim, pelo menos eu terei mantido a minha palavra. Mas certamente não vou permitir que uma de minhas filhas tome o meu lugar. Eu vou pra fera, em seu lugar, papai. Eu não vou deixar. Eu nunca o desobedeci, papai. Mas eu estou resolvida. E eu vou. Eu vou com você, para ter certeza da sua segurança. O cara aceitou rapidamente que a filha dele vai morrer no lugar dele. Incrível. Papai e eu fomos ao castelo apenas um dia antes de completarem os três meses. Caraca, um dia antes de completarem os três meses. Ou seja, desde que ele ficou pobre até agora, se passaram três meses. Minhas contas estão corretas? Eu tô ficando confuso. Nós sentimos sua poderosa presença na sala. Mas por motivos que só ele sabia, a fera resolveu não se revelar imediatamente. E foram comer! Agora que podia ser veneno! Eu devia estar com medo. Estávamos no vasto território de um monstro que havia ameaçado matar meu pai. Uma direção de arte, ó. Mas eu continuava ouvindo a voz reconfortante do meu sonho. No olho. Que susto! Achou melhor salvar seu pescoço, seu ladrão? O meu pai não é ladrão. Ele só está aqui porque morre de medo de morrer amanhã. Não, ele veio só pra me acompanhar. Eu escolhi ficar no lugar dele. De livre e espontânea vontade, vir até aqui. Sim, você pode fazer o que quiser comigo. Essa fera é muito engraçada, cara. Não, Bela! Cala a boca, ladrão! Está preparada para morrer no lugar do seu pai. Se for o que planeja pra mim... Parece um bêbado falando. Não, eu não vou permitir! Pela manhã, irá se despedir de sua filha e deixar esse lugar para sempre. Nunca mais ouvirá falar dela, entendeu? Nunca mais! Do nada, ele tem poderes mágicos e a Bela adivinhou isso. Feitiçaria! Uma sensação de grande paz e de felicidade repentinamente me abateu. E o mesmo rosto misterioso surgiu diante de mim. Vai falar a mesma coisa de novo? Pelo amor de Deus! Já entendi! Querida Bela, somente alguém com a pureza do seu coração morreria por seu pai. E por isso, a verdadeira fase do amor será revelada. Novidade. Muito obrigado aí pela incrível novidade aí, né, cara. Tô realmente surpreso que o amor vai renascer aí, em algum lugar. Eu irei, Bela. Mas se algo lhe acontecer, eu irei me culpar pelo resto da minha vida. Lembrando que a gente já tá na metade do filme, beleza? Ainda tá na... A fera ainda vai conhecer a Bela pra acontecer aquilo tudo, imagina. Depois que papai se foi, a fera permaneceu invisível. Um piano foi deixado pra que eu tocasse. E havia livros para eu ler. E no meu quarto, como por encanto, encontrei roupas e sapatos novos. E uma caixa de joias caríssimas pra que eu usasse. Caramba, velho. Naquela noite, sentei só na grande sala de jantar. Você vê que essa coisa de criação de objetos e etc, né? De ter os objetos engraçadinhos, o Lumière e tal. Realmente faz uma diferença absurda, né? Meia hora de filme, nada acontece. Sendo que o filme tem 50 minutos. Não foi boa ideia! Eu senti que a fera estava lá. Eu posso ir embora, se você quiser. Cara, emagreceu? Por que tá magro? Eu quero que seja feliz aqui, Bela. Porque ficaria triste se você não fosse. Não sei como chamá-lo. Ridículo, ridículo. Sou a fera. Me chamam assim por causa da minha feiura. É, talvez. Mas seu coração deve ser bom e caridoso, fera. É, deve ser bom e caridoso. Ele falou pra um pai trocar a filha e botar ela na masmorra no lugar dele. É uma pessoa de um coração tão grande que eu não consigo nem definir, meu irmão. Tudo isso é seu. Meu? Se você se casar comigo. Caraca, essa fera, ele é um absurdo. Ele é um absurdo, porque a fera da Dini, pelo menos, desfaça e coloca… Não, pô, essa menina aqui, ela meio que prende a Bela mesmo no lugar do pai. Mas tipo assim, pra prender, pra punir, entendeu? Não é tipo, ah, eu quero me casar com ela um dia. Tanto que são os objetos que falam, mano, e se ela for a garota? E ele fala, tá maluco, não sei o quê. O senhor se apaixona por ela, ela pelo senhor, e pronto. Ele já pede pra se casar com ela em troca, a força, meu irmão. Ah, quer ter o castelo? Se casa comigo. Em resumo, é isso. Logo que a Vi e eu me apaixonei, eu imploro, se case comigo, por favor. Por favor, querida fera, eu não posso me casar com você. Explodiu, explodiu. Ih, caralho. Ih, vai entortar. Eu havia ferido profundamente a fera, e não seria a última vez. Você não feriu a fera, meu irmão. Ela te pediu um casamento do nada. Cada noite, durante três meses, a fera viria à sala de jantar exatamente com a mesma pergunta. Se case comigo, por favor. E a cada vez. Por favor, eu não posso casar com você. Outro dia, ele pedia. O que teria mudado, meu irmão? Ele gritava. Todo dia, é isso. Pra você. Caraca, mais acabado ainda. Você é muito generoso. E também sou muito só. E você não me ama e não quer se casar comigo só por causa da minha aparência. Ele é um animal, velho. É um pouco complicado, meu irmão. É muito complicado se casar com um animal. Eu não podia me casar com a fera por causa de sua aparência. E apesar de tudo, à medida que o tempo passava, eu comecei a pensar cada vez menos nisso. E cada vez mais no calor de seu generoso coração. Meu Deus do céu. O cara está prendendo você! Ele está te mantendo presa! Que coração generoso é esse, minha filha? A face misteriosa apareceu de novo. Mas dessa vez, me deixou muito angustiada. Seu querido pai está doente, de cama, triste por sua causa. E ele irá morrer. A não ser que vá lá visitá-lo o mais depressa possível. O mais depressa possível. Essa fada, ela gosta de trolar, né? Essa fada gosta de aloprar os outros, né? Você tem que prometer que vai voltar em oito dias. Ou haverá uma catástrofe se você não voltar. Haverá uma catástrofe se você não voltar. O que ele vai fazer? Vai explodir o mundo? Eu prometo! Tome este anel e use na oitava noite. O coloque na mesa de cabeceira e você voltará para cá. O cara é um mago. De repente, eu fui parar na casa de meu pai e no meu quarto com a minha irmã, Juana. Que artifício do roteiro pra simplesmente teletransportar ela de um lugar pro outro. Gratuitamente, velho! Tome esse anel aqui que você vai voar pra casa do teu pai. E depois você bota ele na cabeceira que você vai voltar pra cá de novo. Eu não queria assustar você, Juana. Mas o que você está fazendo aqui? Você devia estar morta! Caramba, que incrível essa irmã. Ele está doente, por sua culpa. Tivemos que tomar conta dele. Eu não podia escrever. A fera não deixava. É melhor ir lá vê-lo. Incrível, o coração generoso da fera não deixava ela escrever pro pai. Segundo ela, um coração incrível. Um dos maiores corações do Brasil. Sim, papai. A fera permitiu que eu viesse vê-lo. Mas por pouco tempo. Que gentil da parte dele. Não é possível, cara. Ele estava presa. Agora eu tenho motivos para viver. Vamos deixar que ele tudo vai ter sido terrivelmente difícil pra ele. Para ele? Július e eu tivemos que aguentar cada segundo disso tudo. Mas esses dois insuportáveis aqui, meu irmão. Pra que eles servem? Juan e Július ouça falar assim sobre o pobre pai. Egoístas e mimados, os dois. Eles são egoístas e mimados. E você é idiota que você tá varrendo o quarto deles de graça. Vai embora, vai trabalhar na cidade, minha filha. Surgiu um baú, é isso mesmo? Nossa! Bela, vem cá! Tesouros e vestidos. A Bela, meu mais profundo e fervoroso amor. Bela! Ah, fabulosos! Ah! E de quem são? Mano, por essa carta, parece que ela tem um relacionamento com ele. E ninguém achou estranho. Da Bela, a Félix mandou pra ela. Eu já lhe disse o quanto eu senti a sua falta enquanto esteve fora, minha querida Bela. Alô, se houver alguma coisa de que gosta no baú, pode pegar. A Bela é trouxa assim mesmo? É? Meu Deus! Ah, não! Elas sumiram! Ah, estão todas de volta. Do nada, a Félix é o mestre dos magos. Somente para a Bela? Ai, que ferocidade! Pra quê? Qual a utilidade de um vestido? Eles moram no meio do campo, velho. E ela nem vestiu o vestido. Ela tá usando a mesma roupa que ela tá usando há três meses. Ela tá usando a mesma roupa. Deve estar um fedor legal, né? Eu poderia passar a minha aposentadoria aqui. Com ou sem dinheiro. Só que você não está mais aqui. E Juana e Julius estão muito infelizes. Eu não estou querendo que você volte, Bela. Talvez a Félix me deixe viver desde que eu volte no dia marcado. Ela não vai voltar a tempo. E a Félix irá matá-la por isso. E vai acabar com a sua vida perfeita e todas as belas roupas e joias caras. Enquanto você e eu apodrecemos aqui no campo com o nosso pai, pobretão. É, eu sei. Ele nem sabe jogar na mão direito. Ainda tem início, não é? Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão. Eu tenho uma ideia fatal para Bela. Mas tá bom, mas o que você ganha matando a tua irmã? Não vai mudar em nada, você vai continuar pobre. Meu Deus, é um psicopata aleatória. Eu peguei ovos frescos da granja para o seu café da manhã. Obrigada, Juana. Eu sei que eu nunca me desculpei por meu comportamento com você, minha querida Bela. B-b-b-b-b-b-bela, flores! Caraca, que loucura foi essa? B-b-b-b-b-b-bela! Que garro que faz isso, muda a sílaba do nada. Me desculpe, viu, por eu ter sido malvado e... Obrigada, Juana e Julius. Realmente, eu não entendi essa auréola ali, ó. Que mudou de efeito do nada. Antes era um borrão branco, agora tem duas auréolas. Por quê? Por que tá acontecendo isso, cara? Não sei não. Olha, toda hora que volta, fica diferente. Olha que maluquice agora que tá, ó. Linguagem do filme, é artística. Juana e Julius repentinamente haviam começado a se comportar feito anjos. Quero um pouco mais de sal, paizinho querido. Será que o plano deles é ficar tratando bem a Bela pra ela esquecer que os dias se passaram? Nenhum valor em dinheiro poderia comprar a felicidade familiar que estamos vivendo nos últimos dias. Ah, se você não fosse nos deixar hoje à noite, Bela. Eu preciso ir, pai. Eu dei a minha palavra à fera. Ah, mas não pode ir, Bela. Nós estamos nos dando tão bem. Tenho certeza de que a fera não se importará se ficar apenas mais um pouquinho, querida. Ela vai ficar mesmo, velho. Mas e a catraja, Tronfrey? Eu fiquei num terrível dilema entre a lealdade à minha família e minha promessa para a fera. Minha filha. Mas eu começava a sentir falta da fera. Tá ruim, minha filha. Bota esse anel aí. Então eu ouvi de coisas de meu querido pai novamente. Nenhum dinheiro poderia comprar a felicidade familiar que estamos vivendo, Bela. Eu escolhi a minha família e esperava que a querida fera entendesse e me perdoasse. Meu, meu amor. Enquanto eu dormia naquela noite, o rosto misterioso me apareceu pela última vez. Vai cair um meteoro na casa dela. Ouça, querida Bela, ouça a voz da fera. Sozinha, com sua dor no castelo hoje à noite. Onde? Catástrofe, Bela. É uma catástrofe! A catástrofe, ele chorar? Não, não é possível, não é possível. Não é possível que a catástrofe é a fera estar chorando. Deixa o cara pra lá, meu irmão. O cara é maluco! Não, não é possível que ela vá voltar. Caramba, é muito errado. Esse filme é muito errado. Consegui mais dormir naquela noite. Muito errado. Por romper minha promessa, havia causado sofrimento à fera. A sua dor se tornou a minha dor. Uma dor que era mais do que eu poderia suportar. Naquele momento, eu vi que havia começado a amá-lo. O quê? Começou a amá-lo? Tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira que você começou a amar um cara que... O teu pai tá doente por causa dele pra começar a conversa. Tudo bem que seu pai invadiu a casa dele, né? E roubou uma rosa. Mas você sabe que o efeito borboleta é isso aí. Ela voltou. Enquanto eu procurava Bela Fera no castelo, senti que havia algo terrivelmente errado. Fera! O que houve? 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 O cara tá dormindo só. Ele estava morrendo. Esta era a catástrofe da qual havia me avisado. E eu a tinha causado. Por quê? Ele tá morrendo de tristeza? Nossa, foi muito pesado. No antigo sempre tem isso, né? A gente pega um pano molhado e joga na cabeça da pessoa com qualquer doença que ela tiver. Tomou um tiro na perna, pega um pano molhado e bota na cabeça dele. Quando você não veio ontem à noite, Bela, meu coração se partiu de sofrimento. Não, Bela. Eu não sabia. A minha família, eu… Calma, Bela. Eu vou morrer feliz agora que eu te vi de novo. Um dos maiores dramas da história das animações. Uma pessoa que amou a outra do nada. Eu vou me casar com você e fazer seu coração sanar. Eu comecei a amar você. Meu Deus do céu, cara. Você vê, essa história provavelmente tá muito próxima da história original, do conto original. E você vê como é que a Disney, ela conseguiu deixar isso menos bizarro. Porque a Bela, em nenhum momento do filme da Disney, fala tipo eu te amo, eu quero me casar. Não tem essa relação de tipo, de se casar. Tipo, eles estão ali, sabe? Ela tá gostando dele. Da companhia dele, de ser um cara legal. Prendeu ela? Prendeu! Mas ela já tava… Chegou um ponto que ela podia ir embora. E aí, ele se sacrifica por ela, por ela. Ele quase morre e ela fica chorando e tal. Chorando, chorando, chorando. Mas aqui não, aqui é uma bobice. É um arco-íris. O que é isso? Não é possível. Não é possível, eu devo ter perdido meia hora de filme, porque… Não, não é possível que esse efeito foi de dois segundos, literalmente. Aí começou a girar os pássaros, um arco-íris. Bateu o arco-íris ali. Pá! Você salvou minha vida, Bela. Que efeito foi esse, velho? Durou meio segundo. A transformação meio segundo, incrível. E a fera, onde está? Ah, a fera? Sou eu. Você? Eu era um príncipe. Então, um espírito malvado me fez uma maldição que só poderia ser curada com o amor de alguém tão puro e bom de coração como você, Bela. Alguém que pudesse ver a verdadeira face do amor por trás da máscara da minha feiura. A verdadeira face do amor. Por trás da máscara da minha feiura. Mensagem um pouco errada. É porque não é que ele era feio. Acho que a gente tem que entender isso. Ele não era feio. Ele era um animal, ele era uma fera! Se case comigo. Sim, meu príncipe. Eu me caso com você. Tô usando a mesma roupa há três meses, mas me caso com você. E a fera também tá, então aparentemente… França, né, cara? França é assim mesmo. Meu príncipe recuperou a fortuna de meu pai que voltou para nossa cidade natal com Mary. Mas sob uma condição. Que Juana e Julius ficassem morando no campo durante um ano. Um ano, eles tentaram matar a menina. Deixava eles aí pra sempre, meu irmão. Esse foi o final. O pai voltou pra morar sozinho, os dois ficaram ali. E ela viveram com a fera lá, sozinha. Meu amigo do s… Vergonha! Vergonha, moço! Caraca, eu fui muito ruim, cara. Meu Deus, tudo acontece aleatório. Parece que esse é o comum de tudo, né? Então, você vai comentar aqui agora. Deixe seu like no vídeo, por favor. E comenta aqui qual o próximo filme que eu vou assistir. Esse aqui foi uma das recomendações de vocês na semana passada que eu fiz o vídeo. E o próximo só depende de vocês. Então vamos nessa? Comenta aí, vamos lá. Valeu, galera. Fui, até o próximo!